Vou, vou tirar foto lá Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, vou, vou Vou, vou E aí Vamos Já foi? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Olha a mamãe. Ai, que delícia, meu amor de Deus. Peraí que vai lá agora, né? Agora, tu leva ela lá? Nossa, o Titio não te morra mais com a tia. Vamos lá. Ali, ó. Tá aqui com o Titio, filha. Ana, aqui ó. Alô? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto